já faz um bom tempo que eu estou tentando fazer aqui um review sobre esse fogão daco supreme glass ele tem feito muito sucesso aqui na internet e ele vem com um design muito bonito funções bem interessantes fogão meio robusto moderno tem a tradição da daco fazer fogões e está com preço muito bom aqui na internet inclusive como sempre deixo o link de referência aqui na descrição desse vídeo peço que você já possa dar um like se possível e se inscrever no canal se você é novo por aqui vamos falar todas as funções características informações sobre esse fogão para que você possa ir você que está procurando um fogão moderno com preço acessível e boa qualidade e possa fazer a melhor escolha no dia de hoje um dos critérios que você provavelmente vai gostar nesse fogão é que ele tem chamas muito potentes e prepara os alimentos bem rápido os acendedores também são bem potentes e não falham então é foi construído uma forma para dar ali agilidade no preparo de prática no dia a dia além da linda mesa de vidro né que você já viu aqui que é um detalhe que vale muito a pena porque a gente mantém sempre um fogão limpo né mais fácil de limpar e o forno também funciona muito bem na avaliação que fizemos aqui no geral o fogão apresenta uma eficiência muito boa outro ponto positivo é que ele tem a tripla chama né que aquela chama grande para você fazer é preparos mais rápidos né e isso também é uma coisa uma grande vantagem em relação a outros produtos da mesma categoria os queimadores são selados o que evita vazamento de gordura de líquidos para dentro do forno também ele tem as trempos de ferro fundido né que são aquelas tempos que resistem ao fogo existem muito ao fogo porém é vamos já ressaltar alguns pontos negativos aqui mas o primeiro que você deve tomar cuidado com essas tempos de ferro fundido e não deixar cair muito né ou deixar cair nunca se possível porque elas não são muito resistentes a queda engraçado elas não são tão resistentes ao fogo mas não são tão resistentes a quedas então evite pode dar quedas nos trempos ele tem duas grandes divisantes no forno que facilita na hora de puxar e manusear ali os alimentos né o forno tem uma excelente capacidade acima da média de 60 litros a média de forno é 58 dependendo do tamanho mas a média de forno de 50 de para fogão de quatro boca é 58 litros esse tem 60 litros então o forno bem espaçoso outra grande vantagem é que ele é bivolt então não tanto faz se você tiver no norte nordeste sul sudeste não precisa se preocupar com voltagem na hora de comprar ele funciona com gás GLP tá não mas pode mas ele pode ser transformado em gás natural tá e muito legal a empresa faz a primeira conversão para você gratuitamente então se você comprar e for usar um gás natural primeira conversão é feita gratuito eu achei linda essa combinação do branco com o vidro né ficou muito bonito é um ponto negativo talvez o que eu achei né na minha opinião nesse fogão aqui pé podia ser ajustável pé não é ajustável então se você não tiver você vai ter que ajustar aí o fogão a sua a seu piso se o piso estiver muito desvelado vai ser que fique um pouco desvelado o fogão então é uma pequena desvantagem que não tem nada a ver com a eficiência do produto então no geral é isso pessoal o fogão tá de parabéns né faz tempo que eu tava aqui não fazer uma resenha desse fogão é ele tem 100% de aprovação na internet e eu tô com o link o melhor preço dele na descrição desse vídeo pode comprar sem medo nota 10 para fazer esse modelo maravilhoso aqui da daco né suplem gás realmente foi muito bonito não só bonito mas um fogão que funciona muito bem e não dá problema nenhum né em relação a não sei se esse detalhe do pé que eu falei que eu acho que poderia ser mais ajustável mas nada que você não possa manualmente ali ajustar todo o corpo do fogão de acordo com o piso que você for colocá-lo né no geral a parabéns pela 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 chama ser potente né e a facilidade também da mesa de vidro tudo isso faz com que seja um excelente produto recomendado para a compra então eu vejo você no próximo vídeo obrigado por ficar com a gente até aqui e até a próxima